E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Código penal. No nosso método de leitura, paráfrase e síntese, vamos fazer do artigo 1º até o final, claro, naquela velocidade que o tempo nos permitir. Mas é importante que a gente vá estudando e você vai percebendo que é fácil estudar dessa maneira e para você assimilar a letra da lei fica muito fácil. Faremos neste vídeo do artigo 1º até o 5º do código penal. Também teremos esta informação em áudio para aqueles que quiserem também. A vida é muito boa, sempre vai dar certo, vamos se reprogramar, vamos estudar e fazer a nossa parte. Estude bastante, trabalhe bastante, persista e faça a lenda que pediram para você. É a fórmula do sucesso. Segundo Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro a chegar no espaço. O código penal é o decreto 2848. É um código bastante antigo porque é o decreto-lei 2848 de 7 de dezembro de 1940, mas está em vigor. A parte geral foi reformada em 84. Vai do artigo 1º ao artigo 120, a parte geral, e a parte especial começa no artigo 121. Artigo 1º até o artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Se nós fôssemos estudar a teoria do direito penal, aqui nós falaríamos de princípios, falaríamos da reserva legal, da anterioridade da lei penal, da taxatividade, mas o que nós estamos estudando aqui é a letra da lei. Você precisa entender que a lei é como uma história. Ela tem seu início, seu meio, final. E uma vez que você compreenda, a hora que falar em código penal, que fica dentro do direito penal, porque nós temos outras leis, você vai lembrar dessa história toda do direito penal. E na prova você faz o quê? Então somente a compreensão dessa história que você aprendeu, direito penal. O direito é na língua portuguesa, por isso é muito fácil. Quando você lê isso que eu acabei de ler aqui, você deve tentar interpretar, sempre que você for estar direito. Então você leu, Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia, combinação legal. Opa, agora você tem que explicar. Tem duas coisas aqui. Não há crime, nem pena. É preciso ter, antes do crime ser definido, ter uma lei que defina o crime. Pois o crime nunca é uma conduta proibitiva. Ou o crime é a descrição de uma conduta. Por exemplo, matar alguém. Homicídio, artigo 121. Não diz não matar, diz matar alguém. Logo, uma vez que se faça essa conduta, está presente o crime. Logo, o que nós temos aqui é a necessidade de uma lei anterior. Tanto para fixar o crime, quanto a pena. Então você leu, paráfrase, tentar explicar com suas próprias palavras e fazer a síntese. Qual vai ser a síntese? Crime e pena dependem de lei anterior. Simples, fácil. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Olha que fácil. 20 leu. Leitura. Agora a paráfrase é contar com as nossas próprias palavras que nós lemos. Ninguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, nós tínhamos uma conduta tipificada como crime. Olha, tal conduta é crime. Aí vem uma lei e diz, opa, não é mais crime isso. Como ficam os fatos que foram cometidos enquanto a lei ainda estava vigente? É isso que está dizendo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. E aí diz ainda, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, se uma lei previa uma conduta como crime e deixar de existir, esquece todo mundo que estava preso, até logo, vai embora, está tudo certo. E o parágrafo único ainda diz, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, ainda que já tenha sido decidido, tenha o trânsito em julgado, que é aquela sentença que não cabe mais recurso, também aplica. Então, o caput, que é a cabeça do artigo, que diz qual é a síntese que você tem que colocar aí. Lei deixou de considerar conduta como crime, lei deixou de considerar conduta como crime. E aí você vai lembrar que uma vez que deixou de considerar como crime, todo mundo que estava preso ou que estava sofrendo processo, esquece, vai para a sua vida normal. Esquece essa questão toda. E aí no parágrafo único, se quiser colocar uma síntese, até mesmo os crimes já com sentença condenatória são alcançados. Perfeito? Tranquilo? Fácil, como tudo no direito. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência. Então aqui são duas hipóteses, as leis excepcionais ou temporárias. Os motivos é que vão dizer se ela é excepcional, por que ela é uma exceção, se ela é temporária ou por conta do que ela é temporária. Como está dizendo, tanto a lei excepcional quanto a temporária só vai ser naquela hipótese, temporária por um tempo que viger, e no caso da excepcional, um tempo que determinar a sua existência. Tanto a excepcional quanto a temporária, como o próprio nome diz, vai viger por um tempo. Mas e os fatos praticados enquanto elas estavam existindo? Então quer dizer, depois que ela deixar de viger, todo mundo vai ser solto? Opa, não teria razão. Logo, o que nós temos que entender aqui é que os fatos praticados durante a vigência de uma lei excepcional ou temporária, ainda que a lei termine sua vigência, ainda os fatos praticados, com certeza, eles serão avaliados. E nós não podemos imaginar que, uma vez que ela deixe de estar no ordenamento jurídico, agora os fatos praticados durante sua vigência serão esquecidos. Não, porque ela diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante sua vigência. Então pode colocar como síntese aí, lei excepcional ou temporária, lei excepcional ou temporária, aplica, aplica-se, ainda que tenha terminado o período de vigência. Artigo 4º Então aqui está falando do tempo do crime. Quando que o crime é considerado cometido? Considera-se praticado no momento da ação ou omissão. Então, dentro do intercriminis, o caminho do crime, tem cogitação, preparação, execução e consumação. Pode esquecer isso, chama intercriminis. Mas, para que você tenha uma compreensão melhor, eu tenho que dizer, quando que o crime aconteceu? Então é no momento da ação ou omissão, ainda que depois aconteça o resultado. Exemplo, eu dei um tiro a uma pessoa hoje. A ação foi hoje. Ela morreu daqui a 10 dias. Mas, quando foi cometido o crime? Hoje, porque hoje que foi o momento da ação. Então, ainda que tenha sido a morte daqui a 10 dias, por exemplo, o resultado. Então, tempo do crime, tempo do crime, momento da ação ou omissão. Também chamado teoria da atividade, mas não vamos entrar em nada de teoria. Quero que você saiba a letra da lei. Artigo 5º Territorialidade Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, mesmo pelo princípio da soberania, na verdade nem princípio, é o fundamento da República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, inciso 1º da Constituição Federal. Aplica-se a lei brasileira, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções e tratados, ou seja, ainda que nós tenhamos tratados, ainda que nós tenhamos convenções, regras de direito internacional, sem prejuízo de aplicar também essas legislações. Entendeu? Então, aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de todas essas leis internacionais, ao crime cometido no território nacional. Então, pode colocar aí. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território brasileiro. Parágrafo 1º Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Então, olha só. Aqui, nós estamos na ficção jurídica. Nós já não estamos mais no território brasileiro. Diz assim, ó. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aérico correspondente ou em alto mar. Então, aqui, nós estamos falando de uma ficção jurídica sobre, também considera-se extensão do território, pode colocar assim como síntese, extensão do território nacional, embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. E aí, a parte de baixo, que fala, aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada. E aí, tem só que pegar um pulo do gato aqui. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. E as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, ou no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Perfeito? Então, tem que distinguir, então, somente isso. A questão das que são públicas e das que são privadas. Parágrafo segundo. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Tudo isso tem conceito. Quantas milhas é um mar territorial, um espaço aéreo. Mas não se preocupa com nada disso, porque na sua prova vai ser perguntado sobre a letra da lei. Por isso que é importante, antes, nós sabermos a letra da lei. Se você for prestar um concurso jurídico mais denso, procurador, promotor, magistratura, aí, além da letra da lei, você tem que saber a teoria toda. Mas, para nosso concurso público de guarda municipal, o importante é que nós saibamos a letra da lei. Tá bom? Então, parágrafo segundo, aplicável também a lei brasileira, aeronaves e embarcações estrangeiras, aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada. Tem que ter o quê? Estar ou em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ou no mar territorial do Brasil. Perfeito? Então, territorialidade, aplica-se a lei brasileira no território nacional, e aqui tem, no parágrafo primeiro, as questões de embarcações e aeronaves públicas ou privadas, e aqui as estrangeiras. Mas, fácil, como tudo no direito. Vimos assim, do artigo primeiro até o artigo quinto. Artigo primeiro, sobre a necessidade de lei para fixar o crime e a pena. No artigo segundo, a vigência da lei, uma vez que ela deixa de viger os fatos praticados durante a sua vigência, não serão mais computados e nem as penas cumpridas. E no parágrafo, acontece aqui também o aboliço, crimes e tal. E mais não vamos nos entrar na teoria, quero que você saiba a letra da lei. E no artigo terceiro, a lei excepcional ou temporária, aí sim, não é uma lei ordinária normal, uma lei excepcional ou temporária, ainda que seja ordinária, na sua espécie. Mas, ela é excepcional ou temporária. Então, quando tanto as circunstâncias que determinaram a sua existência, ou tanto o período, no caso das temporárias, ou as circunstâncias, no caso de excepcionais e tal, tanto quando elas perderem a vigência, não estiverem mais vigendo, os fatos praticados durante a lei excepcional ou temporária, ainda continuarão sendo cobrados por motivos simples. Senão, não teria por que existir leis excepcionais ou temporárias. No artigo quarto, vimos sobre o tempo do crime, momento da ação da omissão, ainda que seja outro resultado. No artigo quinto, a territorialidade, no caso da aplicação da lei brasileira, no solo brasileiro, sem prejuízo de tratados, convenções internacionais, e também a questão da aeronave pública, das embarcações públicas, privadas e as estrangeiras. Fácil, como tudo no direito. Perfeito? Vamos continuar estudando, artigo por artigo, analisando, e vamos, dessa forma, aprender o direito, como um livro de histórias, para que, no momento da contenhação, a gente faça isso tranquilamente. Quando nós formos continuar o código penal, continuaremos no artigo sexto. E seguintes, a vida é muito boa, sempre vai dar certo. Eu acredito muito no seu potencial, na sua capacidade de se comprometer com você mesmo, por isso eu faço esse trabalho, e acredito que você aproveita da melhor maneira. Tenho certeza que tudo que a gente planta, a gente colhe. Por isso, vamos plantar coisas boas, pois se vale a pena ser feito, merece ser muito bem feito. Até a próxima oportunidade, se assim nos permitir.